Música Olá! Nosso Alerja Entrevista de hoje vai ser literalmente hipnotizante. Eu disse literalmente de propósito, porque eu tenho certeza que essa técnica é algo que desperta um misto de curiosidade com fascínio, desejo e uma pitadinha de medo. Esse último ingrediente deve-se ao fato de termos sido abastecidos uma vida toda com uma espécie de lenda a respeito do assunto. E é justamente para desvendar os mitos e verdades dessa área fascinante que convidamos a hipnoterapeuta Sibeli Imamura para nos conduzir pelo incrível mundo da hipnose, Olá Sibeli, que prazer, que alegria te receber aqui nos estúdios da TV Alerja. Olá Cláudia, olá produção TV Alerja, muito obrigada. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui com vocês e aqui desvendar o mundo da hipnoterapia, da hipnose, que é o meu mundo, a minha paixão. Estou aqui à disposição de vocês para esclarecer qualquer mito, qualquer inverdade em relação a esse assunto. A gente vai começar desse jeito mesmo, Sibeli. Você já fez essa introdução extraordinária. Eu queria que você nos dissesse exatamente o que é a hipnose, no que ela consiste. Porque eu fico achando que na cabeça de muita gente, quando se fala nisso, nos vem quase que uma ideia de mágica, de uma coisa meio soturna. E eu tenho a impressão que é devido aos filmes, aquele mágico pelo mundo, que pra fundamentar uma levitação que é até mentirosa, eles precisavam se socorrer na hipnose. É isso? É, na verdade os filmes são mais ficção, né? A hipnose nada mais é que um estado natural da nossa mente. É que antigamente tinha, da nossa época, né, tinha lá o pica-pau que ficava sonâmbulo. Tem alguns filmes, tem um filme na Netflix que é o Hipnotic, que mostra que o hipnoterapeuta deita, a pessoa, ela dorme, quando ela acorda ela não se lembra de nada, isso não é verdade, tá? A hipnose nada mais é do que você acessar as memórias que estão no seu subconsciente. Na verdade, assim, eu posso ser um pouco técnica aqui? Claro que sim, mas é porque a gente fica imaginando que tem um pêndulo, né? Você não usa o pêndulo então, porque o que a gente vê no filme, né, que é o inconsciente coletivo, todo mundo, quando se refere à hipnose, é uma coisa desejada, porque tem-se a sensação de que é um método de cura não invasivo, que não faz mal nenhum, não tem contraindicação. Por outro lado, tem-se um medo também. Eu queria que a gente hoje desvendasse... falasse sobre isso. Então, eu vou começar desde o zero, tá? Então, assim, a hipnose nada mais é do que o estado natural da nossa mente. Então, pra você entender, pra ser clara, não muito técnica, a princípio é assim. Quando você está assistindo um filme, a sua mente está em estado hipnótico, porque a mente subconsciente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então, neste momento que você está assistindo um filme, uma novela, um teatro, a sua mente está em estado hipnótico. Quando você usa a sua imaginação, quando você cria alguma coisa, você está em estado hipnótico. Quando você está diante de um profissional da saúde e ele te fala uma verdade, é um estado hipnótico. Quando você está no shopping, perdeu o carro e está tentando lembrar onde está o seu carro, é um estado hipnótico. Está fazendo comida, está lembrando de alguma coisa, é um estado hipnótico. Então, o estado hipnótico é um estado natural da nossa mente. Então, a gente passa 95% do nosso dia em estado hipnótico. Mas existem aqueles mitos antigos, de que a hipnose você fica inconsciente. Enfim, você falou do pêndulo. O pêndulo é usado mais para a radiestesia, essa parte de energias. Eu uso mais a hipnoterapia, a hipnose, para um tratamento hipnótico. Eu vou explicar depois a diferença de hipnose e hipnoterapia. Então, o meu estudo é totalmente neurociência, são estudos comprovados. Eu não uso essa parte, eu uso realmente o poder que você tem no seu subconsciente. Então, a gente tem a mente. Pode falar, Fê. Eu não entendi muito bem, quando você comparou, por exemplo, ver um filme e estar em estado hipnótico, que aí fica claro para mim que, por exemplo, você consegue até chorar. Você se envolve de uma tal maneira com a trama ou com o romance, seja lá o que for, que você realmente sai da sua consciência e você chora. Você sabe muito bem que o ator sai dali vivo, apesar de ele ter tomado um tiro e você se envolver. Agora, quando você cozinha, me mostra o link que tem da hipnose quando você está cozinhando, por exemplo? Quando você está cozinhando. Vamos supor que você está lembrando de alguma coisa. Eu toco uma música no rádio, te remeteu a infância. A sua mente fez uma regressão em milésimos e milésimos de segundo e você voltou ali naquela imagem e na sua mente você está revivendo. Então, vamos supor que foi um momento emocionante. Vamos falar de uma coisa triste. Você está ali cozinhando ou lavando a louça, você lembra de uma pessoa que faleceu. E aí você lembra, lembra daquele dia, aí você começa a se emocionar, começa a chorar, porque para a sua mente você está revivendo aquele momento ali de novo. Esse é um estado hipnótico. Então, assim, o estado hipnótico, a gente tem entre a mente consciente e a subconsciente uma barreira de proteção que se chama fator crítico. Porque esse fator crítico, ele é uma autoproteção. Então, ele serve para várias coisas. E a hipnose, ela atravessa esse fator crítico. Ela atravessa essa barreira, como se ela driblasse essa barreira, como se tivesse o segurança aqui de uma balada e ele fica na porta, e você engana, você entra e consegue entrar na balada. Então, assim, você dribla esse fator crítico quando você está em um estado hipnótico. E quando você está usando a sua mente subconsciente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Então, para ela, naquele momento, você está ali revivendo, relembrando. Então, você começa a trazer aquelas emoções, a tristeza que você sentiu naquele dia, da perda dessa pessoa. Ou então, um dia feliz. Você tem um dia feliz e você se lembra daquele dia que ele vai te dando ânimo, alegria. Esse é um estado hipnótico. E como você pode se valer disso para se beneficiar? Quer dizer, todos nós temos os nossos problemas, né? Então, as pessoas têm seus traumas, as suas lembranças, que impactam muito a vida hoje de nós mesmos, adultos. Como que a gente pode se valer disso, desse estado hipnótico, que a gente nem se dava conta, para poder se beneficiar de uma qualidade de vida melhor agora? Agora sim. Tem alguns casos, por exemplo, de traumas, fobias, vícios. Tem coisas que realmente, só passando pelo processo de hipnoterapia, porque conscientemente você não consegue se conduzir a um estado hipnótico sozinho para algumas questões. Mas vamos supor, você está lá e você quer ter um dia mais animado, um dia mais feliz. Então, você consegue trazer à memória algumas emoções que te deixam alegre, que te deixam bem, que te fortaleçam para você continuar. Porque assim, a força de vontade, todo mundo fala, olha, você não muda porque você não tem força de vontade. A força de vontade está na nossa parte consciente. E a força de vontade, ela é limitada. Ela é como uma bateria que ela descarrega com facilidade. E ela só recarrega a seu tempo. Então, para você recarregar essa bateria, você mesmo pode entrar no estado hipnótico e começar a se lembrar de algumas emoções, trazer algumas ideias. E principalmente o porquê que você quer aquela situação. Isso vai carregando a sua força de vontade mais uma vez. E como é que você chegou nisso, Sibeli? Durante 25 anos da minha vida, eu sofri com ansiedade, depressão, síndrome de pânico, compulsão alimentar. Eu passei por todos os médicos possíveis. Eu passei por psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, enfim. Eu era uma escrava da depressão. Eu cheguei a tomar 18 remédios por dia. E eu já tinha tentado tudo na minha vida. Foi quando eu conheci a hipnoterapia. E quando eu conheci a hipnoterapia, em menos de 9 horas eu me libertei daqueles 25 anos de escravidão. Então, eu larguei tudo que eu fazia na minha vida para me tornar hipnoterapia. Então, eu falei, eu preciso ajudar outras pessoas que estão no mesmo estado que eu estou. Porque, assim, é como se fosse um passe de mágica. Claro que não, né? Eu tive que me entregar ao processo, entender como é que funciona. Só que foi tão libertador para mim, que eu larguei toda a carreira que eu tinha, tudo que eu fazia para me dedicar só a isso, a estudar a mente humana. E hoje eu consigo ajudar com propriedade. Porque a maioria das pessoas que chegam no meu consultório e me dizem que estão passando, a maioria das coisas eu já passei. Então, hoje eu consigo ajudar tanto na parte de eu falar com propriedade, de eu ter vivido, como a parte do estudo, de tudo que eu busquei. Durante esse tempo, para me tornar uma hipnoterapeuta, para ajudar outras pessoas. Olha, você, contando essa história, você acaba até reforçando o mito. Porque 25 anos de sofrimento, tomando até 18 remédios por dia, passando por quase todas as especialidades médicas, e você em 9 horas se liberta através da hipnose, a gente precisa depois, no segundo bloco, que você faça uma demonstração para a gente, Sibeli. Com todo prazer. Precisa que você demonstre isso. Quais são as áreas que você acha que a hipnose pode ser bastante eficaz? Ansiedade, síndrome de pânico, compulsão alimentar. O que é que você... Quais são as principais que você acha que tem uma eficácia enorme? Na verdade, assim, praticamente todos, a não ser que for uma patologia, como um câncer, apesar que eu já vi pessoas que se curaram de câncer. Mas a hipnose, ela trata sintomas tanto físicos quanto emocionais. Porque mesmo uma dor física tem um cunho emocional. Tem um porquê do emocional que levou ela a ter aquela dor física. Então, assim, cigarros, drogas, bebidas alcoólicas, medos, fobias, sensação de rejeição, não merecimento, não assentação, autoestima baixa, trabalho em transição de carreira, porque tem muitas pessoas que hoje se tornaram o que os pais queriam e não o que elas verdadeiramente queriam. Porque quantos de nós, quando crianças, sonhamos em ser uma bailarina e nos tornar uma bailarina? Com o tempo, a gente se torna aquilo que os pais querem. Então, assim, já atendi uma pessoa que ela tinha o rejeitismo muito baixo, uma frustração enorme. O seu sonho era ser veterinária, mas o pai gostaria que ela fosse advogada. E ela se tornou uma excelente advogada, agradando o pai, mas ela não se agradou. A criança interior dela estava feliz. E ela teve que se libertar para ela poder fazer essa transição de carreira e se sentir verdadeiramente feliz. Não deixando de amar o pai. Porque, às vezes, a pessoa acha que se ela enfrentar a essência dela, ela vai magoar o pai que tanto ama. Então, a hipnoterapia faz ela enxergar por esse outro lado. Pessoas que não conseguem se encontrar na área sentimental e que passam toda uma vida sofrendo, achando que tem o dedo podre também, isso também funciona? Isso. Funciona totalmente. Mas por quê? Então, eu vou falar do dedo podre, mas antes eu posso falar como a hipnose funciona? Claro. Porque para a gente entender também como a hipnose funciona, a gente precisa entender como a mente funciona. Então, há uma diferença de hipnose e hipnoterapia. Então, assim, nós temos a mente consciente, que representa 5% do que nós somos. O que é a mente consciente? É aquilo que te faz prestar atenção em mim agora. Ela precisa te justificar, te proteger o tempo todo. Ela precisa te manter na linha, te deixar bem, confortável. É onde você fica mais ociosa. Porque a função dela é te proteger, é fazer com que você fique confortável. A mente subconsciente, ela representa 95% do que nós somos. Então, nela estão as suas memórias de longo prazo, suas emoções, todas as suas memórias antigas. Então, tudo que você viveu até os seus 7, 8 anos gera algumas programações que fazem você criar a sua personalidade, a sua história de vida. E essas programações, a mente subconsciente precisa fazer com que se torne uma realidade. E a mente subconsciente, ela não distingue o que é real do que é imaginário. Por isso que nós conseguimos acessar essas memórias e ressignificar esse momento. E nós temos a mente inconsciente. O que é a mente inconsciente? Aquilo que você não precisa pensar para fazer. Lacrivação, suor, batimento cardíaco, sistema digestivo, uma cicatrização. Aquilo que você não pensa para fazer. E entre a mente consciente e a subconsciente, existe uma barreira de proteção que chama fator crítico. O que é esse fator crítico? Ele é uma barreira de proteção, é um filtro. Então, sugestões que não estão de acordo, sugestões da sua mente consciente, que não estão de acordo com as programações do seu subconsciente, ela abarra e não deixa entrar. Então, vamos supor, essa mulher que tem o dedo podre, conscientemente, ela sabe que ela é uma pessoa bacana, que ela quer uma pessoa bacana, mas essa sugestão, essa ideia dela ter uma pessoa bacana é barrada por esse fator crítico. Por quê? Porque existe uma programação no subconsciente dela de que ela não pode ter essa pessoa. Então, eu vou contar até um caso aqui. Posso contar um caso de uma pessoa que eu aprendi? Claro, sim. O programa é seu, Sibeli. O programa é seu. Você pode contar, você pode fazer demonstração. Esse programa é da Sibeli Mamora. Muito obrigada. Se eu estiver falando muito, você me corta, tá? De forma nenhuma. Palestrante, tem de eu falar muito também, né? Então, assim, eu não preciso falar o nome, né? Mas eu vou dar o exemplo dessa pessoa que eu atendi, uma advogada muito bem sucedida. Me procura, falou, Sibeli, eu já fiz de tudo, passei terapia a minha vida inteira. A vida inteira, eu só arrumei homem que não presta, eu tenho o dedo podre, né? Aí eu pergunto pra ela, por que você só arruma homem que não presta? Uma mulher tão bonita, tão elegante, bem sucedida, inteligente. Ela falou assim, ah, é porque eu sou azarada. Eu sou azarada, é meu carma, eu vim nas avelhas pra pagar alguma coisa, enfim. Ela conta as crenças dela. Mas, na verdade, isso é a mente consciente dela justificando uma programação do subconsciente. Você lembra que eu falei? A mente consciente precisa te autoproteger. Ela não pode deixar você passar vergonha, né? E o que a hipnoterapia a gente faz? A gente consegue driblar esse fator crítico. A gente atravessa esse fator crítico e acessa essas memórias dela, do porquê que ela só arruma homem que não presta. E pra eu achar, como é que eu acho essas memórias? Através das emoções. Porque uma memória e uma emoção geram uma programação. Pra eu achar memória, eu preciso achar emoção. Então, eu busco qual emoção que ela vem sentindo. O que que tem que incomodar, né? E a gente acha essa programação no subconsciente dela. E quando isso é a regressão, que as pessoas acham, que falam em regressão, falam Ai, você faz regressão? Algumas pessoas falam, você é de Deus? Você é do diabo? Porque a pessoa acha que é uma coisa espiritual. Não. Regressão nada mais é do que você regredir aquele momento. E o que que eu explico pra pessoa tirar esse minto todo? Imagine um computador. E esse computador existe um HD. Tá? Então, tem lá o Windows 7. É a programação do computador. Ele vai agir conforme o Windows 7. O que que um programador faz? Ele entra lá no HD, tira o Windows 7, coloca o 10. Vai ser uma nova programação. Né? E é isso que a gente faz. Então, por mais que você delete tudo no computador, vai ficar nesse HD. E a mente subconsciente é a mesma coisa. Só que a gente, quando a gente acessa essa memória, por que que a gente consegue mudar o padrão mental? Porque como a mente não distingue o que é real do que é imaginário, pra pessoa que está ali no estado hipnótico, que depois eu vou explicar com calma, pra ela, que está no estado hipnótico, ela está vivendo aquele momento. Então, como ela está revivendo... Mas a pessoa não precisa ter uma boa memória pra isso? Quer dizer, qualquer pessoa é passível. Eu fico imaginando uma pessoa que se ache desmemoriada. Eu conheço muita gente que fala, ah, eu não tenho memória. Eu não consigo nem reter informação de um livro que eu tô lendo. Não lembro o que eu almocei hoje. Então, essa pessoa consegue? Sim, qualquer pessoa consegue. Pra você ter uma ideia, eu tinha um TDAH muito forte. Também tive a minha transformação, a minha cura através da hipnoterapia. Uau. Então, assim, tem algumas coisas que falam, poxa, tem gente que fala, ah, eu não consigo. Tem um porquê. Às vezes a pessoa verdadeiramente não quer, não está pronta, não está no momento, mas todo mundo consegue passar pelo processo. A não ser que tenha uma disfunção mental, né? Uma parte um pouco de autismo ou algum distúrbio realmente mental. Ou que a pessoa não queira, né? A pessoa diz que quer, mas dentro dela não quer. E eu queria que a gente aproveitasse também, Sibeli, pra tirar esses mitos de que você vai tomar o... O hipnoterapeuta vai tomar o controle da vida? Você vai mexer nos meus segredos? Você vai descobrir? Eu queria que a gente quebrasse os mitos, que esse programa fosse, assim, um marco pro bem da hipnose. Claro, vamos falar. Só vou terminar, posso concluir só o caso dessa advogada? Claro, claro que sim. Então tá bom. Então ela, ela passou comigo no processo, a gente acessou as memórias dela que ela não se lembrava, e ela viu ali uma cena, os pais brigando, e a mãe falava pra ela, olha, presta atenção, homem nenhum presta, homem é tudo vagabundo. Você vai ser traída como eu, já costuma, porque não existe homem fiel. E esse não existe homem fiel, gerou ali pra ela um medo, e ao mesmo tempo gerou uma programação. E ficou nas suas memórias. Então a mente precisa fazer com que tudo que tá programado se torne uma realidade. Então ela passa a vida só rumando homens que não presta. Por quê? Porque a mente dela está programada pra isso. E ela falava assim, olha, eu ia numa festa, Sibeli, tinha uma rodinha com 10 carinhas dançando, 9 eram caras legais, mas eu gostava daquele que não presta. Por quê? Porque a mente subconsciente acha pra ela o que ela está programada pra ser. E como é que ela muda isso? Acessando essas memórias, através da etnoterapia, a gente acessa essa memória e ressignifica esse momento. E pra mente, pra ela naquele momento, aquilo é real. Tem sentido? Nossa, total. Em uma sessão só isso pode se resolver ou é um tratamento de longo prazo? Vai depender da pessoa. Eu primeiro assim, eu não faço a etnoterapia direto, porque tem, o que eu te falei, tem pessoas que realmente não estão no momento, ou tem muito medo, ou tem muito receio, ou não entende realmente que o processo é totalmente neurociência, acha ainda que é espiritual, ou realmente não quer sair da situação. Tem um ganho maior em relação à tela dor. Então, eu primeiro faço uma, que eu chamo de análise de caso. Eu marco uma análise de caso, eu analiso o caso da pessoa, eu faço uma anamnese, aí eu explico pra ela como funciona a nossa mente, como funciona a hipnose, a etnoterapia, e vejo se ela está pronta pra passar pelo processo. Se ela estiver pronta, aí sim eu marco a etnoterapia. A etnoterapia tem duração de mais ou menos três horas. Aí, nessas três horas, vai depender da pessoa. Tem pessoas que fazem uma sessão de três horas e um retorno e tá top, que foi o meu caso. Eu fiz uma sessão e um retorno e me livrei da compulsão e do TDAH. E tem pessoas que têm que ir mais devagar, ela prefere ir um ponto de cada vez, vamos trabalhar isso. Calma, aí na próxima sessão. Então, eu vou no limite da pessoa, entende? Por isso que eu falei que pra mim foi mágico, né? Em três horas eu ressignifiquei tudo na minha vida. Olha, nós vamos ter que ir pro nosso intervalo e na volta eu quero que você desvende esses mitos pra gente. Todos os mitos negativos, porque fica claro pra mim que a hipnose cura, né? Agora, também eu fiquei com outra dúvida aqui, que eu também já quero deixar essa provocação. Você falou em neurociência. Qual é a diferença da hipnose pra essas técnicas de autoajuda que a gente fica lendo em livros e que tem em tantos best-sellers? Eu queria que você diferenciasse depois do nosso intervalo, tá, Sibeli? Olha, você, nosso espectador que tá aí hipnotizado, fica conosco. A gente já volta. E aí E aí E aí Obrigado.